Internautas do Observatório da Televisão, Vivi Fernandes, tudo bem com você? Tudo bem com você. Tudo bem também. Vivi, quanto tempo de praça? Nossa, 15 anos. 15 anos já, passa muito rápido, né? Muito rápido, aprendi muito. E assim, só de SBT, 18 anos, fazendo as câmeras escondidas também, que é o maior barato, adoro. Então, muito tempo aí, né, no SBT. Você tem um quadro muito interessante na Praça Nossa, e um destaque também muito bom. Quem roteiriza o seu personagem, as suas participações lá? É o Carlos? É o diretor? Então, tudo passa pelo Carlos. Ele repassa os textos, ele escreve também, né? E até as passagens de texto dentro do camarim é com o Carlos Alberto também. Então, tudo passa por ele. Então, o final da Praça Nossa é aquela maravilha que todo mundo tá vendo lá. É tudo por ele. E você trabalha ao lado de... você é uma grande atriz, mas trabalha também ao lado de grandes atores, né? Do mercado de humor. Como que é essa experiência? É uma família ali? É uma família, é um aprendizado. Eu fiz curso, lógico que todo mundo lá faz curso e tal, mas você está lá como laboratório, né? No meio de grandes humoristas, o lado do Carlos Alberto, que, né? E a família Nóbrega, que é uma grande família, grande aprendizado. Então, você vai aprendendo isso. E é por isso que eu consigo fazer as pegadinhas também. Porque aquilo ali é tudo um aprendizado pra mim. Então, pulando da Praça Nossa pro programa Silvio Santos, você já é uma figura marcada ali há muitos anos nas pegadinhas. Você já recebeu algum feedback do Silvio sobre as pegadinhas? Ah, na verdade, eu vejo no dia, né? No domingo, como todo mundo, eu prefiro isso. Assim, como o programa é gravado, as pessoas me contam. Mas eu preferia, assim, não saber de nada, saber no dia, pra ver a risada dele, porque tudo é verdadeiro mesmo. Como o programa é gravado, ele assiste antes as pegadinhas com as colegas de trabalho, como ele chama. E assim as pessoas, as meninas, se elas não rirem, a pegadinha não vai pro ar. Se todo mundo der risada, for divertido, a pegadinha vai pro ar. Então, a câmera é escondida, na verdade. Então, assim, ele é um grande professor de todo mundo, né? Você não tem vontade de fazer novela? Eu tenho vontade de fazer novela, mas eu tenho mais vontade de fazer cinema. Já fiz teatro, já fiz parte da galera do Terce Insana, né? Da Grace. Mas a minha vontade mesmo é de fazer cinema. Mas você sempre teve vontade de levar a sua carreira pra esse lado do humor? Na verdade, eu deixo a vida me levar. Hoje eu tô mais interessada em outras coisas, assim. Mas tô sempre aberta a vários convites. Fazer novela, pra apresentar um programa, assistente de palco, ou cinema também, que eu adoro. Mas minha vida hoje tá sendo caminhada pra outra coisa. Agora eu quero que você convide os nossos internautas a te acompanhar no programa Silvio Santos, na Praça É Nossa e nas suas redes sociais também. Sim, quero convidar todo mundo a assistir aos domingos. As pegadinhas, as câmeras escondidas, no programa Silvio Santos. Eu também estou no Abande, no programa fechado, no Sex Daily. E nas redes sociais, Vivi Fernandes Oficial e Vivi Fernandes TV. Muito obrigado, sucesso pra você na sua carreira. Obrigada, você também, muito obrigada. Sucesso pra você também. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho